Bom dia, hoje eu vou pegar esse canto aqui, ó, esse canto da escada aqui, ó, tá vendo? Logo que a gente chega tem um murinho e dá pra ver esse terror aqui, eu acho que foi um refrigerante que caiu lá de cima e estourou na parede, eu nunca consegui tirar essas marcas, nunca consegui. Então, vai, calme elas. Bem, tenho 17 colheres e meia, bem cheias, praticamente 18 colheres. Agora vamos colocar os 400 ml de água. Olha a borbulha. Vamos mexer. Pra formar a tinta, né? Já volto, pessoal. Caiu um pouquinho de cal, ali, já coloquei um papel toalha, só por enquanto, depois eu passo a esponjão. Olha, a tinta já está boa, então vamos começar. Vamos ver que efeito que dá. Essas gororobas com a cal. Mas não tampa muito, não. Olha, não tampa muito. Que porcaria. Olha que porcaria. Caiu um refrigerante fechado lá de cima até que embaixo era um refrigereco. E ficou essa marca na parede que parece café. Só que marca de café tinha na outra parede e saía. Olha que porcaria. Tô passando cá, ó. E o troço continua, olha. Continua. Bom, eu vou terminar agora. Até lá. Já volto. Passei pra lá e pra cá várias vezes a cal com o pincel, olha. Ainda tem marca da gororoba. Gente, que porcaria. Lá em cima, o filho colocou um refrigerante e estourou fechado. Caiu aqui embaixo de cima até aqui embaixo. Não sei o que isso foi fazer lá em cima. Estouro na parede, estouro no teto. E não sai, olha que porcaria. Estou fazendo horizontal. Já cheguei a fazer assim também. Estou fazendo horizontal. Eu fui procurar mais informações sobre pintura. A cal é especial pra tintura, tá, gente? Não é cal para massa. É diferente, tá? É pra pintar mesmo. Então, o que eu aprendi é que primeiro você passa na horizontal, depois que seca, você passa na vertical, a segunda demão. Engraçado, sem saber disso oficialmente, eu tinha feito isso lá no quarto do garoto e ficou realmente muito mais forte, viu? Então, é técnica mesmo, que a gente vai aprendendo. Eu acertei sem querer, depois eu li oficialmente. Bom, já volto. Pronto, pintado. Ali a sombra, outra coisa. E de cima pra baixo também eu pintei. Tem uma parte aqui que eu não alcancei. Daí eu vou ter que gerar no instrumento. Até pintei na viradinha aqui. Agora vamos passar o esponjão. Esponjão passado sobre o tinta. Então, vamos fazer mais alguma coisa. Esponjão passado. Aproveitei pra pintar mais uma coluna que tem aqui na lateral. Pintei ali em cima também. Aqui ainda não está pintado. Pintei ontem essa parte de baixo. Ali em cima não. Mas ali em cima já passei uma demão. E acabou. Primeiro eu fui voltar, depois eu vim pintar. Serviço acabado. Bom domingo pra todos. Até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau.